Estamos de volta com o Bande Cidade para falar sobre as unidades de poupa-tempo aqui na região. Atualmente são 13 e a previsão é instalar mais 3 postos. Em Taubaté o poupa-tempo completa 4 anos. Então a gente chamou aqui ao estúdio o Davi Zaya, secretário de gestão pública do estado de São Paulo. Muito obrigada secretário pela sua presença. Prazer estar aqui, satisfação. Bom secretário, são 4 anos de atendimento ao público. Acaba que o posto aqui em Taubaté é referência aqui para as pessoas do fundo do vale também, do médio vale e também às vezes do litoral norte, o Batuba, apesar de já ter um posto em Caraguatatuba. Qual que é o balanço desses 4 anos de trabalho? É um balanço muito positivo, foram 1 milhão e 700 mil atendimentos nesses 4 anos. Basicamente o atendimento principal são RG, depois o serviço do DETRAN e os serviços da Secretaria do Trabalho, principalmente carteira de trabalho. Além dos serviços do E-Poupa-Tempo como atestado de antecedentes criminais. Então é uma satisfação muito grande completar esses 4 anos do Poupa-Tempo e mostrar que ele se consolidou como um Poupa-Tempo importante, presta um bom serviço aqui para a cidade de Taubaté e um bom serviço para toda a região. Antes da gente falar da criação de postos em outras cidades aqui da nossa região, há alguma novidade por conta desses 4 anos no Poupa-Tempo de Taubaté? Na verdade nós implantamos nesse último ano o agendamento eletrônico, que foi uma iniciativa importante, porque com isso as pessoas podem escolher o dia e a hora que elas querem ser atendidas, tanto via internet como via o telefone. e isso facilita então, porque a pessoa se programa para fazer a sua atividade no Poupa-Tempo dentro do que ela precisa fazer no seu dia a dia. E para nós do Poupa-Tempo também isso é importante, porque antes disso acontecia de eu ter muito afluxo de pessoas num determinado período do dia e outros períodos ficar ansioso. Com isso eu tenho atendimento distribuído o dia todo e a gente aproveita melhor o nosso potencial. Então, a partir de agora, nesse ano de 2014, o que nós vamos ter é um avanço na unificação ainda maior do cadastro do DETRAN e do RG. Hoje são dois cadastros, nós vamos unificar isso, o Governo do Estado já determinou, a gente já fez uma licitação. Então, isso também vai facilitar muito que as pessoas que precisem tanto fazer RG como carteira de motorista não vão precisar mais passar com o tempo em dois guichês num só e fazer o mesmo serviço. Então, isso é um processo de implantação que a gente está fazendo. Secretário, você falou da questão do agendamento eletrônico. A gente vai até colocar o site aí para as pessoas entrarem, acessarem, se cadastrar antecipadamente, não ter problema. Ainda não tem esse costume? Eu me lembro que uma vez eu te fiz uma pergunta dessa, numa entrevista anterior, eu gostaria de refazer essa pergunta. As pessoas ainda não têm costume, aparecem lá pessoalmente e aí acaba tendo um trabalho dobrado, sendo que é para poupar tempo. Muitas pessoas, às vezes, ainda não têm o hábito de agendar ou acham, não, eu vou lá, atende rápido, de fato atende rápido. Mas, se você chegar num horário que muita gente agendou gente suficiente naquele horário, quem agendou é atendido com preferência, para não ficar esperando. Então, é importante fazer o agendamento, que a gente recomenda, porque com isso você tem a certeza de chegar lá e ser atendido naquele horário. Agora, secretário, o senhor veio aqui também para falar sobre as unidades em três cidades aqui da nossa região. Quando devem ser instaladas e quais cidades contempladas? É, o governador Geraldo Alckmin determinou no ano passado um programa de expansão, uma expansão do programa Poupa Tempo. Uma expansão, inclusive, bastante arrojada, porque no estado de São Paulo serão 35 novos postos. Nós temos hoje 32 em funcionamento. E aqui na região vão ser contempladas as cidades de Jacareí, a cidade de Pindamonhangaba e a cidade de Guaratinguetá. A gente imagina, se tudo correr bem nessa fase agora final de implantação, de estar atendendo a partir de março. Em Pindamonhangaba nós esperamos poder começar a atender a partir de junho. E Guaratinguetá é que ficaria mais para o fim do ano o processo de inauguração do Poupa Tempo. Nós já tínhamos São José dos Campos, então Jacareí diminui um pouco a carga de São José dos Campos. E Pindamonhangaba e Guaratinguetá diminui o volume que a gente tem aqui em Taubaté. Além de facilitar para as pessoas. Hoje o atendimento é muito rápido no Poupa Tempo. Para renovar uma carteira de motorista, por exemplo, 25 a 30 minutos dentro do Poupa Tempo. Uma pessoa de Guará, uma pessoa de Pindam, está gastando mais tempo para chegar aqui do que para ser atendida. Então, essa foi a preocupação do governador Geraldo Alckmin, que a gente levasse o serviço para perto das pessoas. Com isso as pessoas são atendidas rapidamente e tem facilidade também de chegar ao local. Agradeço a sua presença, secretário. Nosso tempo é rápido. Muito obrigada mesmo, viu, pelas novidades. Muito obrigado. Agora vamos saber como deve ficar o tempo agora à tarde na região. As instabilidades de uma frente fria estão sobre o estado de São Paulo, mas não amenizam o calorão. Hoje as temperaturas máximas ficarão bem elevadas, assim como os índices de raio ultravioleta. A umidade relativa do ar segue em níveis aceitáveis. As temperaturas ficarão bem elevadas e há previsão de chuva, inclusive com ocorrência de queda de granizo. As máximas hoje chegarão aos 29 graus na Serra da Mantiqueira, 31 em São José dos Campos, 34 em Cachoeira Paulista e em Ubatuba. A seguir aqui no Banho de Cidade, o prefeito de São José faz mudança no secretariado. Então espere para ver, a gente volta já já, 1h08. A gente volta já, 1h08.